Olá gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo agora Faz um tempinho que eu gravei um vídeo aqui para vocês no canal, acho que o último vídeo já tem uns 4 ou 5 meses Acho que devido a demanda de tanto trabalho, a gente vai acumulando trabalhos e não dá tempo mais a gente fazer as postagens, tá certo? Mas agora eu vou nesse período de férias, estamos chegando no meio do ano, estamos no meio do ano Vou ter um tempinho para poder fazer alguns vídeos aqui para o canal, tá certo? E tentar ajudar as pessoas aí com vídeos sobre boquilhos, sobre saxofones, sobre comparativos Falando em comparativo, meu último vídeo aqui no canal foi justamente um vídeo comparativo entre o sax Veril, Spectra 2, que é esse que está aqui E um saxofone alto da Eagle Hoje eu vou estar trazendo outro comparativo Vamos comparar aqui a sonoridade, o timbre, entre o Veril e o Spectra 2, o mesmo daquele vídeo passado O Veril e o Spectra 2 e um Júpiter E esse Júpiter aqui, que é o modelo 567 É considerado por muitos um estudante, na verdade ele é um estudante É um instrumento modelo estudante, de entrada, mas que atende muita gente aí, muito profissional, que utiliza esse instrumento Certo? Então eu vou estar comparando os dois aqui O Veril e o Spectra 2 com o Júpiter 567 Vou estar usando a mesma palheta, a mesma boquilha, a mesma abraçadeira, tá certo? Para que não haja nenhuma diferença aí na mudança de timbre Então a boquilha é a San Giovese, que eu estou utilizando atualmente A palheta é uma Gonzales, tá? Eu estava usando a Rigote, mas mudei para a Gonzales, a Local Jazz 2,5 E a abraçadeira é uma Rico H Então vamos lá Primeiro Veril Primeiro Veril Primeiro Veril Esse foi o Veril Agora eu vou mudar para o Júpiter Vou pegar aqui Um momentinho aqui Vamos lá Deixar um pouquinho a correia Pegada um pouquinho diferente, né? E é normal Que a gente Movimente a correia Para poder ficar de acordo com o que a gente quer E aí Amém. 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 Bom, e aí tá, né, vocês puderam sentir aí o timbre de cada um, tá certo? A sonoridade. Aí vocês podem comentar qualquer coisa, dizer qual é o melhor, qual o som mais agradável, qual o timbre mais interessante, tá certo? Deixem os comentários e eu vou estar respondendo assim que possível, tá bom galera? Valeu, até o próximo vídeo.